Boa tarde, Santo Isabel do Pará. Estamos aqui na Transamericano, na altura do terreno do saudoso Neo Pinto, patriarca da família Pinto, que mora aqui na nossa cidade, para te contar uma história. Segundo relatos do amigo Levi Pinto, aqui nessa altura, mais uma vez mostrando aqui o terreno do saudoso Neo Pinto. Porém, aqui nessa altura, existe o relato de que também aparecia uma bola de fogo. Isso mesmo. Se é verdade, não sei. Estou contando como lendas isabelenses, que aparecia uma bola de fogo que cruzava da fazenda para o terreno da família Pinto. E esta bola de fogo foi vista e testemunhada por muita gente. Geralmente, a partir das 21 horas, segundo o relato, ela aparecia. Partindo desse ponto, onde hoje é uma fazenda, cruzando essa mata, onde era o terreno do senhor Neo Pinto. Esse registro fica para o canal do UGS, para lendas isabelenses. Se é verdade, eu não sei. Só sei que também, segundo relatos, aqui na Transamericano, aparecia uma bola de fogo.